Olá, pessoal! Eu sou a Neila, aluna da professora Miriam Pelosi, bolsista do Laboratório de Tecnologia Assistiva, e hoje nós vamos aprender como criar uma prancha no programa Prancha Fácil. Na sua área de trabalho, você vai ver esse ícone. Basta clicar nele, dar OK na sua primeira tela inicial, e escolher aqui qual o lugar onde você gostaria de criar uma pasta, onde todo o seu projeto será salvo. Eu vou criar a minha na área de trabalho. Depois desse processo, eu vou clicar aqui nesse botão Criar Projeto, e vou chamar esse projeto de Exemplo. Do OK. Na segunda janela aqui, eu vou dar dois cliques sobre Exemplo, e clicar em OK novamente. Essa janela se abre, e aqui eu vou começar a criar a prancha. Basta clicar aqui em Criar Acima. Eu vou dar o nome de Eu Quero. Nós vamos criar aqui uma prancha com quatro ações, que a gente faz no nosso dia a dia. Eu Quero. Essa prancha vai se abrir, e aqui nessa nova janela, a gente vai poder configurar essa prancha. Aqui no começo, a gente vê o nome. Nome é como essa prancha vai se chamar e vai aparecer aqui, nessa lista, deste lado. O título é o que vai aparecer na sua prancha, aqui embaixo. Está vendo? Então, Eu Quero. Eu vou fazer uma prancha de duas linhas e duas colunas. Nós temos também a opção de som. Você pode colocar uma música, um som que você queira, quando essa prancha se abrir. E a opção de fala, que é o que a prancha vai comunicar ao abrir. Então, aqui, é preciso escrever nesse espaço. Então, eu vou escrever aqui o que a prancha vai falar. Vai ser Hoje Eu Quero. E vou gravar aqui, ó. Basta clicar nesse botão aqui de gravação. E eu vou gravar, ó. Vou falar. Hoje Eu Quero. Dá para testar, a gente dá o play, ó. Hoje Eu Quero. E salvar. Fecha essa janela. E aqui fora eu posso testar, ó. Hoje Eu Quero. Minha prancha já está falando. Posso escolher aqui embaixo uma cor para essa prancha. Eu vou dar uma cor azul para a minha prancha. Posso definir cores. Então, eu vou deixar o azul um pouco mais claro. Esse ícone Vai Para, ele permite a gente linkar essa prancha que a gente está criando com uma outra prancha ainda a ser criada. Como eu não tenho uma prancha, nada aparecerá aqui para eu clicar. Apenas é o que eu estou fazendo. Então, a gente não vai utilizar esse botão. Dou OK e pronto. Aqui, ó. Na visualização, eu já vejo. Minha prancha está criada. Agora, a gente vai configurar os itens que essa prancha vai ter. Vou clicar aqui no Criar Acima. E vou começar a criar os itens da prancha. O primeiro será Dormir. Então, a pessoa quer dormir. O primeiro item será criado. Aqui, eu vou escolher a figura. Tem rótulo. O rótulo é esse nome que está aparecendo aqui no nosso item. A figura, a gente tem duas opções. A gente pode importar uma figura do nosso próprio computador ou ver a biblioteca, que contém símbolos do Arasaki. Então, aqui, ó. Eu vou escrever Dormir. Vou ter um símbolo para dormir. Eu posso escolher, dentre qualquer um desses, eu vou escolher o primeiro. Então, escolhi Dormir. Posso aqui, ó. Mudar, nesse nosso lado aqui com os quadros coloridos, eu posso escolher onde esse rótulo vai ficar. Eu quero que o meu fique aí embaixo, como está aqui, que a letra seja média. E quero botar uma margem média em torno do meu item. Depois de escolher a borda, escolher uma borda média, a gente tem aqui a opção de som e fala. Não vou escolher nenhum som. Vou botar aqui, quero dormir. Nunca esquecer que a gente precisa escrever antes nesse espaço. Aperto o botão de gravar e eu vou gravar aqui. Quero dormir. Dou play, ó, faço o teste. Quero dormir. Está funcionando. Salvo. Ok. A gente fecha essa janela. E aqui fora é importante, ó. Para que você veja o som e possa testar, clicar nessa setinha e escolher aqui, ó, o formato do seu som gravado. Escolheu. Ele está ali. Agora, ó, dá o play. Você pode testar. Quero dormir. Está ali funcionando. A gente dá ok. Agora, você já pode ver todos os itens criados. Eu os fiz previamente, mas foram feitos com o mesmo processo do item dormir. E também fiz previamente uma nova prancha chamada comer, que também apresenta quatro opções. Nós vamos aprender aqui agora como linkar uma prancha em outra. Vou clicar no comer, vou detalhar esse item. E aqui, ó, no vai e para, eu vou clicar no comer, que é a prancha ali que eu acabei de mostrar para vocês. Do ok. E esse link foi feito. Temos aqui na barra de ferramenta a opção salvar. Nós vamos salvar essa prancha feita. Você pode visualizar ela previamente aqui também, ó, na barra. Mas nós vamos sair. E aqui, na tela inicial, nós vamos no botão executar. E vamos executar essa prancha. Tudo a partir de agora que você vai ouvir é a própria prancha executando os comandos que fizemos. E agora, nós vamos clicar no comer, nós vamos ver o link que foi feito. Eu quero comer. A nova prancha se abriu e nós também podemos clicar nos itens. Sorvete. Vamos ouvir o que cada um deles pode dizer. Batata frita. Fechamos a execução. E nosso exemplo está criado e pronto. Nós podemos fechar o projeto. Eu tenho certeza que quero terminar. E quando você quiser retomar a ele, você vai clicar novamente no ícone na área de trabalho. E ao invés de clicar em criar projeto, você vai selecionar o diretório área de trabalho, que é onde nossa prancha está salva. Escolher pasta. Você vai escolher a pasta onde esse projeto foi feito. No nosso caso, a pasta exemplo. Você vai clicar em OK e o que nós estávamos fazendo abre e a gente pode continuar o trabalho. Este foi o nosso primeiro vídeo de como criar nossa prancha no Prancha Fácil. Até o próximo encontro. Muito obrigada. 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 Obrigada.